Vamos para a praia porque já chegou o verão O dia está lindo, vai ser só diversão Vejo os caranguejos dando oi, dando oi, dando oi Vejo os caranguejos dando oi Nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Vamos para a praia porque já chegou o verão O dia está lindo, vai ser só diversão Olha os golfinhos ali pulando, ali pulando, ali pulando Olha os golfinhos ali pulando Nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Vamos para a praia porque já chegou o verão O dia está lindo, vai ser só diversão Castelos de areia são legais, são legais, são legais Castelos de areia são legais Nós vamos para a praia Vamos lá Vamos para a praia porque já chegou o verão Vamos nos divertir Pop, sis e macaquinho fazendo você sorrir Curtindo juntos aqui na praia Eles vão brincar e pular E pra tudo ficar mais legal Não esqueça de cantar Vamos para a praia porque já chegou o verão O dia está lindo, vai ser só diversão Vamos para a praia porque já chegou o verão O dia estava lindo, que pena que acabou Olha a hora, sis Está na hora de dormir Pegue o pijama, sis Está na hora de dormir Escove os dentes e os cabelos Pegue o seu ursinho Olha a hora, sis Olha a lua É hora de dormir O que você veste pra dormir Seu pijama favorito Mas não se esqueça de escovar os dentes e os cabelos Pegue a escova, esfregue bem pra lá e pra cá Passe o pente nos cabelos É hora de nanar Olha a hora, sis Está na hora de dormir Pegue o pijama, sis Está na hora de dormir Escove os dentes e os cabelos Pegue o seu ursinho Olha a hora, sis Olha a lua É hora de dormir De pijama e com os dentes Muito bem limpinhos Hora da história de castelos Rei e princesinha Mas não se esqueça de dizer boa noite Está na hora de dormir Olha a hora, sis Está na hora de dormir Pegue o pijama, sis Está na hora de dormir Tudo pronto Apague a luz E dê um beijo no ursinho Feche os olhos, você vai ver Seu sono vai chegar rapidinho Hora da pizza Que fome Pegue a massa, o molho, o queijo e o peperoni Sim, espalhe Tudo é a sua vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pisa, pista Pra você e pra mim Pisa, pista De peperoni Pisa, pista Pra você e pra mim Peque o peperoni e coloque Na pizza Fazem um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, seis peperoni Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis peperoni Cadê o peperoni que estava aqui? Macaquinho comeu tudo Não pôde resistir Ei, macaquinho Não pense que eu não vi Sua boca está suja Não pode mentir Pizza, pista Pra você e pra mim Pizza, pista De peperoni Pizza, pista Pra você e pra mim Pegue o peperoni e coloque Na pizza Assim É hora de cortar a pizza puppy Separe as fatias com o peperoni Vamos contar mais uma vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pizza, pista Pra você e pra mim Pizza, pista De peperoni Pizza, pista Pra você e pra mim Pegue o peperoni e coloque Na pizza Assim Lava, lava, lava o carro Esfregue, esfregue, esfregue o carro Lava o carro Lava o carro cheio de lama Cheio de lama Cheio de lama Cheio de lama Pegue o balde e o sabão Lava, lava, lava Lava, lava Lava, lava Lava o carro Não se esqueça de esfregar Esfregar, esfregar Para a lama se soltar Lava, lava, lava Lava, lava Lava o carro Carro agora está limpinho Que legal, está limpinho Mas se o Pupi estão sujinho Lava, lava, lava Banho, banho Hora do banho Pupi está tomando um banho Tomando um banho Tomando um banho Esfregue, esfregue É pra tirar toda a lama Banho, banho Hora do banho Se isso agora é sua vez Tome um banho Na banheira Não se esqueça de esfregar Toda a lama Banho, banho Tome um banho Esfregue, esfregue É na banheira Banho, banho Tome um banho Pra tirar toda a sujeira Todo mundo está limpinho Está limpinho Está limpinho Hoje o dia foi legal Foi especial Joga a bola Joga a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Pupi, macaquinho Joga a bola Vamos contar Jogando a bola É isso aí Você conseguiu uma vez Vamos tentar Chegar até três Choque a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Pupi, macaquinho Joga a bola Vamos contar Jogando a bola Um Dois Uhuuu Choque a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Pupi, macaquinho Joga a bola Vamos contar Jogando a bola Um Dois Três Joga a bola Joga a bola Vamos contar Jogando a bola Vamos tentar pegar a bola Cinco vezes Pupi, macaquinho Chocam bola, vamos contar Chocando a bola Um, dois, três, quatro Jogue a bola, pegue a bola Vamos contar chocando a bola Legal, nós quase conseguimos Pampa e macaquinha Chocam bola, vamos contar Chocando a bola Um, dois, três, quatro, cinco Bom trabalho, você conseguiu Jogue a bola, pegue a bola Vamos contar chocando a bola Um, dois, três, quatro, cinco Jogando e cantando é assim que eu brinco Jogue com força e bem altão Não deixe a bola cair no chão Um, dois, três, quatro Cinco Tudo pronto Vamos sair, um piquenique Vamos curtir, mas de repente Um barulhão Pampa e macaquinha, esse foi um trovão Não se preocupe se está tudo bem Podemos curtir em casa também O que fazer quando está chovendo Vamos ficar em casa comendo Vamos ficar em casa comendo Um piquenique na sala de estar Vai ser legal, vamos todos cantar Um piquenique na sala de estar Aqui está sequinho, não vamos nos molhar Um, dois, lanchinhos pra depois Três, quatro, maçons aqui no prato Cinco, seis, cenouras pra vocês Sete, oito moranguinhos docinhos Se quer maçã e você Vou picar cenouras para roer As bananas são pro macaquinho Mas todo mundo quer comer o lanchinho Um piquenique na sala de estar Vai ser legal, vamos todos cantar Um piquenique na sala de estar Aqui está sequinho, não vamos nos molhar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Vamos contar outra vez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um piquenique na sala de estar Vai ser legal, vamos todos cantar Um piquenique na sala de estar Aqui está sequinho, não vamos nos molhar Vamos conhecer os animais Vamos conhecer os animais Um, dois, três, vamos lá Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais no zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Que animal é esse aqui? Que animal é esse aqui? Esse é o leão Que animal é esse aqui? Dum, dum, dum Que animal é esse aqui? É o elefante Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais no zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Que animal é esse aqui? Oh, oh, oh Que animal é esse aqui? Uma foquinha Que animal é esse aqui? Bah, bah, bah Que animal é esse aqui? É o ovelhinha Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais no zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Isso é demais, imitar os animais 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 Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais no zoológico é especial Elefantes e leões lá pra gente ver As foquinhas e ovelhinhas juntos vamos aprender Vamos brincar com Pupi e Cis Isso me faz feliz Só precisa encaixar Sim, Pupi, você é esperto pra danar Quadrado, círculo, triângulo São as formas que temos de usar Quadrado, círculo, triângulo Qual peça você vai encaixar? Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Vamos brincar com Pupi e Cis Qual pecinha vai servir? Você consegue encaixar? Sim, Cis, você é esperto pra danar Quadrado, círculo, triângulo São as formas que temos que usar Quadrado, círculo, triângulo Qual peça você vai encaixar? Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Encaixando as pecinhas Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Brincando juntos com Cis e Pupi Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três O sol se pôs algumas horas A lua e as estrelas brilham lá fora Pegue o seu ursinho e vá Pra cama é hora de nanar Macaquinho vai deitando O sono já está chegando Veste os olhos, não vale abrir Contando bananas pra dormir Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Um, dois, três, quatro, cinco Bananas pra você contar Cinco bananas flutuando Conte enquanto estão girando Veste os olhos bem quietinho Logo você estará dormindo Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Um, dois, três, quatro, cinco Bananas pra você contar Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Feche os olhos bem quietinho O macaquinho está dormindo Nós vamos passear na praia Nós vamos passear na praia Estique a toalha aí Vamos lá E abra o guarda-sol aqui Vamos lá Pegue a pá e o baldinho Pra fazer um castelinho Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Pegue a água outra vez Com sorvete Um, dois, três Papi, macaquinho e sis Que legal estar aqui na praia Aqui na praia Não se esqueça do chapéu Ok! Para proteger do sol Mas quando sair do mar A toalha vai precisar Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Para a água outra vez Com sorvete Um, dois, três Papi, macaquinho e sis Que legal estar aqui na praia Aqui na praia Aqui na praia Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Todo mundo! Hoje o dia é na praia Que demais! Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Para a água outra vez Com sorvete, um, dois, três Copimaca, quimesis Que legal estar aqui na praia Aqui na praia É a festa do arco-íris que vai começar Bexigas vermelha, laranja e amarela É a festa do arco-íris, vem participar Tem verde, azul e até roxa Nossa festa vai ser muito legal Tem bexigas coloridas Qual a cor que você acha especial? Escolha a sua favorita Combinando com suas orelhas Pupi está vestido de azul Você consegue adivinhar sua cor favorita? Claro, Pupi gosta de azul É a festa do arco-íris que vai começar Bexigas vermelha, laranja e amarela É a festa do arco-íris, vem participar Tem verde, azul e até roxa Olha a gravata da Cis É roxa igual o macaquinho Mas a cor favorita dele é amarela É a festa do arco-íris, vem participar Tem verde, azul e até roxa Vermelha, laranja e amarela Verde, azul e roxa É a festa do arco-íris que vai começar Qual a sua cor favorita? Escolha e vamos brincar São todas cores lindas Ei macaquinho, que quarto bagunçado Olha aí Pegue os livros que estão ali jogados E vamos sorrir Hi, hi, hi Pupi chegou pra ajudar Colocar os livros no lugar Ei macaquinho Macaquinho bagunceiro Pegue o giz que está ali Vamos sorrir Hi, hi, hi Ei macaquinho Que quarto bagunçado Olha aí O quebra-cabeças Está todo espalhado Vamos sorrir Hi, hi, hi Pupi está aqui pra ajudar Colocar o quebra-cabeças No lugar Ei macaquinho 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 bagunceiro Pegue o ursinho que está ali Vamos sorrir Hi, hi, hi Você vai se divertir Pegue tudo e guarde ali O livro O giz O ursinho também Está tudo arrumadinho sim Uhul Ei macaquinho Ei macaquinho Macaquinho arrumadeiro Macaquinho e Pupi Tudo arrumadinho Agora vamos curtir Aprendendo o abc Macaquinho cadê você Aprendendo o abc Macaquinho cadê você A, d, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Q, R, S, T, U, V W, X, Y, C Você já sabe o ABC Cante junto mais uma vez Você já sabe o ABC Cante junto mais uma vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, C Obrigado, macaquinho O ABC é bem fazinho Outra vez vamos repetir Mas agora é rapidinho A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Macaquinho, você cantou O ABC você decorou Macaquinho você venceu Já a C você aprendeu As vices foram passear De carro pelas ruas a contar Os carros que passavam sem parar De um até dez É assim que se faz Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos cantar Vamos aprender a contar Todo mundo junto com propices Aperte a buzina Vamos repetir contando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pupi e se segue em seu caminho Pra lá e pra cá Em seu carro vermelhinho Contando os carros que encontram por aí Contar até dez É passinho assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos cantar Vamos cantar Vamos aprender a contar Todo mundo junto com propices Aperte a buzina E vamos repetir contando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E vamos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E vamos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E vamos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez